Este projeto desenvolvido pela BI é um projeto que se adapta perfeitamente àquilo que são os tempos atuais e adapta-se àquilo que são as dificuldades que nós vamos ter de responder àquilo que são as necessidades dos nossos doentes todos, dos chamados também doentes não-Covid. Isto porque, na verdade, o Governo concentrou todos os seus recursos, recursos humanos, recursos técnicos, equipamentos, infraestruturas, no combate à Covid-19. Isso significou que muitos doentes não-Covid ficaram para trás ou nem sequer chegaram a entrar no sistema. Como consequência, este projeto de partilha de ideias, de concretização de ideias na prática para podermos reforçar aqui o que é a qualidade e a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e até, se quiser, do sistema de saúde como um todo, julgo que vai ser um projeto com sucesso, que vai dar um contributo muito importante para a resposta que nós vamos ter que dar aos nossos doentes que estão a precisar dela. Sem dúvida, colocar o foco nos doentes não-Covid, neste momento, é absolutamente essencial. A Ordem sempre achou que partilhar as ideias, que trabalhar em equipa, que em conjunto com outras instituições a nossa capacidade de intervenção é maior, a nossa capacidade de ajudar as pessoas que precisam de ser ajudadas, nomeadamente os nossos doentes, é mais eficaz. Daí esta parceria também que eu julgo que vai ser importante através da inovação. Nós temos uma experiência larga já em algumas situações em que atuamos sempre da mesma forma, sem o resultado esperado. Eu recordo que antes da pandemia nós já tínhamos dificuldades acrescidas no Serviço Nacional de Saúde e as áreas que estão a ser promovidas aqui em termos de inovação vão desde o acesso aos cuidados de saúde, que é uma área absolutamente importante para os portugueses, para as pessoas que têm doenças, até à questão dos resultados. E entre o acesso e os resultados fala-se, obviamente, da transformação digital, fala-se, obviamente, da gestão e organização dos serviços de saúde, ou seja, há cinco temas essenciais que foram colocados em cima da mesa para poder dar uma orientação às pessoas que quiserem concorrer com as suas ideias, no fundo, partilhando as ideias com os nossos mentores, para elas se poderem concretizar. Eu diria que este prémio se pode distinguir de duas formas diferentes, que eu acho que são ambas importantes. A primeira tem a ver com o momento em que acontece. Ou seja, a pandemia veio mudar muita coisa. E com a pandemia nós temos que aproveitar para transformar, para reconstruir e transformar algumas áreas do nosso sistema de saúde, e nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde, para, de facto, conseguirmos dar uma resposta melhor aos nossos doentes. Em segundo lugar, este prémio apela à nossa capacidade de inovação, à nossa capacidade de criatividade, à nossa capacidade de conseguirmos, de facto, trabalhar juntos, trabalhar em equipa. E quando isto acontece, numa altura em que as pessoas que trabalham no Serviço de Saúde, nomeadamente os profissionais de saúde, numa altura em que os engenheiros, os físicos, os biólogos, querem dar o seu contributo para ajudar a tornar mais robusto o Serviço Nacional de Saúde, esta altura é uma altura também motivadora para as pessoas. Este projeto pode dar um contributo importante para aquilo que é a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde, e, nesse sentido, a ordem está totalmente junto da BI para dar o seu contributo dentro daquilo que são as nossas possibilidades, no sentido deste prémio, servir para motivar as pessoas, por um lado, mas conseguirmos ter aqui um conjunto de ideias que são partilhadas e que se transformam depois num projeto, com a ajuda de todo o staff, nomeadamente dos mentores, das empresas de consultoria, etc., que nos podem ajudar a transformar ideias que podiam ficar dispersas, perdidas, em ideias que se tornam bons projetos. A ideia é fácil de apresentar e, por isso, não deixem de participar. ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto